Meu Deus do céu, bom dia! Eu vou ter duas provas hoje e dois eventos amanhã de direito de advocacia, né? Então eu achei interessante mostrar pra vocês. Gente, duas provas hoje, cara. Deus me ajude, sério. Enfim, vamos lá. Eu tenho que tomar banho e lavar a cabeça, mas antes eu vou fazer uma bateria de estudo. Daí eu vou estudar de pijama mesmo, tranquila, na cadeira. Aí depois quando dá umas 10 da manhã eu levanto, tomo banho, faço tudo isso. Meu Deus do céu! Até agora temos isso, isso... Parei nessa parte e pra ser sincera eu nem sei quanto que falta pra eu terminar a matéria. Vamos ver, né? Vamos sentir aí como é que tá. Pessoal, lembrando que eu deixei alguns resumos disponíveis, tanto da faculdade de direito quanto da administração. E todos estão abaixo de 15 reais agora, então quem quiser o link tá aqui embaixo. São todos resumos que literalmente eu fiz pra eu mesma usar. E vocês sempre me perguntam como que eu estudo, então tá aí a resposta pra vocês verem. Tomei um banho pra quebrar um pouco da manhã, assim, no meio. Preciso lavar esse óculos, mas é isso, estamos em dia. Agora bora seguir com o resto das aulas. Claramente já estou mais animada. Funcionando. Funcionando é a palavra. Porque de manhã, tipo, na hora que eu acordo não funciona. Mas enfim, vamos lá que ainda falta bastante de obrigações. E, cara, eu tô estudando obrigações, sendo que minha prova de gestão de empresas é antes. A prova de GEP é 4 horas da tarde. Minha de obrigações é às 7. Mas gestão de empresas eu vou só dar uma lida no que eu já escrevi, tipo, passando assim os slides e lendo. Vai ser bem por cima. E obrigações eu quero realmente me aprofundar. Então, é por isso que eu não tô fazendo na própria ordem que vão ser as provas, entendeu? Gente, isso aqui é que a Cris fez um creme com abacate e grão de bico. Eu coloquei um queijinho embaixo. E tá maravilhoso. Estudo com sono, cansada, mas com fome. Impossível. Bom, passou um tempo. Inclusive, o dia abril tá maravilhoso agora. Já almocei. Seu 1h30 da tarde. Eu vou dar uma lida nas coisas de gestão de empresas. Zoom. Sério, eu tô com muita preguiça de estudar isso. Porque isso eu estudei muito bem e rendeu meus estudos de manhã. Foi ótimo. É uma matéria que eu gosto, então isso ajuda bastante a render. Mas deu pra estudar bem. Agora eu vou tirar gestão de empresas da frente. Porque como é uma coisa que eu tô com muita preguiça de fazer, eu tenho que fazer logo. Ao invés de ficar jogando pra frente, entendeu? É isso. Gente, assim, ó. Vou mostrar o que... Olha o que eu fiz pra estudar pra gestão de empresas. O que acontece? Eu tenho um resumo lá lindo, maravilhoso, feito. Que eu escrevo durante a aula, uso o meu tempo e tal. Super organizado. Então eu fui lendo e peguei as coisas de lá que eu não sei. Ou seja, que não, tipo, tão realmente na minha mente. E reescrevi nos post-its. Daí eu grudei os post-its nesse negócio aqui. Porque eu não tenho a mínima necessidade de eu reescrever tudo. Eu já tenho um resumo lindo, maravilhoso ali, entendeu? Então eu vou dar uma olhada nessas coisas. São as coisas que não tão na minha mente ainda. E é isso que eu vou usar pra estudar. Porque é isso que falta eu saber. Daí atrás eu coloquei, assim. Então, ó. Por exemplo, isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Não entra na minha mente. É bem introdutório, né? Isso aqui é pra matéria da primeira fase. Então, por exemplo, funções do administrador. Daí eu fiz o melhor que eu pude pra resumir em uma frase. Mas, enfim, são mil conceitos em um e tal. Só que eu acho que isso aqui já ajuda bastante. Então agora eu vou ficar revisando isso aqui. Eu fiquei estudando no modelo de ensino médio. Assim, quando você fica lendo pra si mesma. Explicando pra si mesma. Pra tentar memorizar. E é uma coisa que realmente funciona, tá? Você tem que explicar o termo pra você repetidas vezes. Não vou mentir. Isso aqui daria uma soneca perfeita. Meu Deus do céu. Nunca na minha vida que eu cheguei tão cedo pra aula. Faltam três minutos pra começar. Eu vou só ler isso aqui rapidinho. Já entro ainda no prédio. Vai ser minha garrafinha. Meu estojo. Isso aqui. E acabou. Alguns momentos depois... Não tem jeito, cara. A mãe sabia tudo. Só tinha uma questão que muito provavelmente ele passou em alguma aula e eu faltei. Que era sobre a evolução dos cursos de administração no Brasil. E daí eu mega chutei isso, né? Tipo, eu coloquei umas coisas que vieram na minha cabeça. Que eu acho que são verdade. Mas não foi baseado em nada que ele disse. Mas essa foi a única coisa. E eu acho que o professor é bacana. Tipo, eu acho que ele vai considerar o que eu falei. Sei lá. Oi, gente. Tô com a cara brilhante aqui que eu acabei de fazer meu skincare. Venci duas provas em um dia. Amanhã eu tenho aula bem cedinho. E tem um evento de direito das startups. Daí eu vou mostrar pra vocês como que é. Depois, no sábado, tem outro evento que é a da OAB. Enfim, eu tenho bastante coisa massa ainda. Coisa massa pra mostrar. Só que a primeira batalha está vencida. E ainda tive boas notícias. Tirei 9.1 na prova de teoria geral do processo. Eu sabia que eu ia bem, mas eu ainda não achei que fosse tão bem. Ele ainda fez uns exercícios de correção valendo um ponto. Então eu vou ficar com 10. Agora eu tô lendo esse livro aqui do Michael Sandel. Que o meu professor de direito constitucional sempre fala desse autor. Por enquanto tá bem bacana, assim. É uma leitura leve. E olha, eu vou anotando em tudo. Tipo, eu vou meio que conversando com o livro, assim. Em vários pontos. Porque, sei lá, parece que me ajuda a focar. Às vezes eu pego e faço uma setinha. E coloco, tipo, sei lá, discordo. E eu vou marcando com esses negocinhos aqui. Nas partes que são, tipo, mais interessantes. Sei lá, que tem alguma coisa importante. Mas é isso. Esse é o livro, ó. Cara, eu acabei de chegar da aula de negócios internacionais. Que eu faço na U10, que são 11 horas da manhã. E, meu, eu amo essa aula. Ela é em inglês. Então tem um monte de intercambista, assim, na sala. E tudo bem que pega a manhã inteira. Então é muito cansativo. Porque são muitas horas seguidas de aula. São, tipo, 3 horas e meia. Com o mesmo professor ali. Mas, ao mesmo tempo, cara, é muito interessante. E, tipo, porque, assim. O professor, a carreira dele não é dar aula. Ele trabalhou muito com isso na vida dele. Então ele tem, realmente, a visão prática. Ele não tem a carreira de ser professor. Ele dá aula sobre essa coisa que ele conhece muito. Isso faz, simplesmente, toda a diferença de puta. Eu acho o cenário ideal de longe, sabe? A gente aprende sobre trade internacional. Cara, é muito interessante. Sei lá, é uma conversa muito bacana a aula, sabe? Daí, por exemplo, essa é uma hora que tava, sei lá, em silêncio, assim, todo mundo. Tava todo mundo fazendo um exercício, assim. Daí eu peguei e cheguei a professor. Daí eu perguntei pra ele uma coisa que é sobre a competição com a China, assim. Eu cheguei e falei, cara, se eu tivesse capital, eu nunca abriria, por exemplo, uma empresa têxtil no Brasil. Por causa dessa competição com a China. Então, como que a gente pode imaginar, tipo, o futuro da indústria do nosso país com esse nível de competição global, sabe? Até em questão de política pública, como que a gente pode lidar com isso? As empresas daqui, o governo daqui, na sua opinião, de uma pessoa que conhece tanto sobre isso, o que você tem a dizer, sabe? Eles trouxeram uns sites muito interessantes, assim, sobre a diferença de tesselagem e de confecção. Que a gente não é competitivo no cenário de confecção, porque tem muito mais mão de obra. E, óbvio, que a mão de obra da China é mil vezes mais barata. Porém, no de tesselagem, a gente ainda tem, tipo, um nome que a gente construiu no cenário global e tudo mais. Enfim, cara, são umas conversas extremamente interessantes. E, sei lá, parece que tem uns dias que eu vou pra faculdade totalmente desmotivada, que eu não quero estar ali. E eu sei que todo conhecimento é útil e válido e tem que ter. Porém, cara, a realidade é que tem muitos dias que eu chego e falo, é inútil aprender isso aqui. Eu sei que isso não é um pensamento que as pessoas têm que ter. Porém, a partir do momento que, ah, você já trabalha, você já... Enfim, tem formas produtivas de usar seu tempo. Tipo, querendo, eu não tenho que me desdobrar pra fazer as duas faculdades. É muito ruim ter o sentimento de, tipo, cara, eu vim pra cá, perdi duas horas da minha vida por uma coisa inútil. Entendeu? Tipo, é uma matéria que eu não quero aprender. Tem muitos dias que são assim. Acho que todo estudante passa por isso. Porém, tem outros dias, tipo hoje, que são tão enriquecedores que balanceia, sabe? Equilibra, assim, e daí motiva a gente. É isso. Gente, passou um tempo já, eu acabei de chegar de uma festa. Já tirei o salto, mas tô assim. E daí eu vim explicar o que aconteceu. Que assim, eu tinha dois eventos nessa semana. Um era uma palestra sobre direitos de startups. Tem uns amigos meus que fazem parte de um grupo de estudo de direitos de startups e é integrado com alguns escritórios, assim, bem legais. E eu falei que eu ia, tipo, tava tudo combinado, só que daí eu acabei sendo liberada mais cedo da UDESC aquele dia. Então, ou eu voltava pra casa, daí eu ia ter que sair de novo de casa e ir, tipo, pro outro sentido. Ou eu ia ter que esperar uma hora na Universidade Federal. E eu não tinha computador pra fazer nada, então eu ia ter que ficar uma hora lá, tipo, moscando no celular, assim. Daí eu cheguei e falei, cara, não dá, tipo, nenhuma das duas opções, entendeu? Então, eu acabei não indo. E no sábado eu tinha um evento da UAB, da Comissão de Acadêmicos da UAB, que faz parte. Só que não era na minha cidade, na cidade do lado, tipo, leva bastante tempo pra ir. E eu ia com a minha amiga e daí ela cancelou. Então, eu não ia, tipo, sozinha pra outra cidade, sei lá. Então é isso, acabou que nenhum dos eventos eu fui. Mas tudo bem, eu vou continuar mostrando, assim, como é a minha semana. Amanhã é feriado, né? Mas é isso. Não vou conseguir mostrar os eventos, mas, tipo, eu tô estudando normal e tal. Continuar mostrando a rotina. Agora eu vou tirar tudo isso aqui, tomar um banho e dormir. É isso, gente. Hoje é o dia seguinte. De fato, tirei tudo da cara e dormi bem rápido. Falando em eventos, né? Eu tô organizando uma palestra que vai ter na UFSC. Na realidade, não só eu, né? Obviamente, tipo, eu faço parte de um núcleo de estudos. Ah, eu sempre falo disso aqui. Eu acho que todo vídeo eu faço alguma coisa do NEDIT, é de tributário. E a gente vai fazer uma palestra com um professor. E ele vai falar sobre tributação no mercado imobiliário. E os professores de tributário da UFSC, assim, tipo, vai ser muito legal. Tá bem animada. E daí, a gente, óbvio, né? Tipo, organiza. Quem faz parte de grupos de estudos, de... Enfim, grupos da faculdade, sabe? Que geralmente tem, tipo, as áreas, assim, né? Só que o nosso não tem uma galera que faz só eventos, assim. Tipo, um cargo de eventos. Que nem muitas, sei lá, atléticas. Tem ideais, tipo, de coisa. A gente só vai se organizando, tipo, ah, essas duas pessoas cuidam desse evento. Essas duas desse, não sei o quê. E daí, eu e uma outra menina, a gente tá cuidando desse evento. Então, ela tem que fazer umas artes no Canva. Até tem uma pessoa que faz as artes. Mas, sei lá, pra não sobrecarregar a menina, assim. Enfim, vou fazer. E daí, já mando pra essa colega que tá organizando junto. Essa filmagem aqui não é de dia de semana, né? Essa filmagem é do sábado de manhã. Mas eu decidi terminar de ler o livro do Michael Sandel. Chamada Justiça. E depois, eu fiquei com saudade de estudar algumas coisas. Eu achei umas aulas bem boas, assim, no YouTube. E comecei a estudar. E anotar, assim. E bem leve. Tipo, sem pressa. Sem pressão nenhuma. Foi bem gostoso. E aí E aí